A gente vem trabalhando bem, né? Trabalhamos bem durante a semana. O grupo está bastante focado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado. O nosso maior foco vai ser o CSA, para a gente chegar lá e fazer um bom jogo. E se Deus quiser, a gente conseguir um resultado positivo. Jogo treino, a gente sabe que é natural os erros acontecerem. E o Marcelinho e toda a comissão dele estão passando para a gente, que estão corrigindo os erros que a gente cometeu nos jogos treino. E é como eu falei agora, né? Os jogos treino servem para isso. Servem para aparecer os erros, para a gente corrigir. Porque não adianta de nada a gente ganhar todos amistosos e chegar no jogo principal, que é domingo, e a gente acabar perdendo o jogo. Então, o nosso foco maior é o CSA. Todo mundo está ciente disso. Que a gente possa chegar lá e fazer um bom jogo. A expectativa é que nós tenhamos uma boa estreia, que nós possamos fazer um bom jogo. Vamos enfrentar um adversário que com certeza é difícil. Afinal de contas, é um adversário que foi campeão no seu estado agora recentemente. Mas o Botafogo, jogando em casa, vai procurar dietar o ritmo do jogo em busca do resultado positivo. Transpor essa dificuldade, transformar isso aí, e se Deus quiser, num bom resultado. O time do 4 de julho, a gente tem acesso hoje na internet, assim como eles devem ter tido acesso aos nossos jogos, nós tivemos acesso aos jogos dele. Eu já conheço o Flávio de muito tempo, é um amigo de velhas datas, jogamos juntos, e como treinador também já nos enfrentamos diversas vezes. E o Flávio não é aquele treinador de vir para cá e ficar só da forma reativa, não. Ele vai procurar agredir, sim, o Botafogo. E o Botafogo vai estar preparado para isso. Ele vai procurar fazer o que vem fazendo nos treinamentos e impor o seu ritmo de jogo.